Agora, vamos falar um pouco sobre o tratamento medicamentoso. Então, a gente tem algumas classes de drogas, né, pra tratar a osteoporose, mas a primeira escolha, a primeira linha de tratamento pra osteoporose são os bisfosfonatos. Então, de uma maneira geral, diagnosticou osteoporose, vai tratar com bisfosfonatos. Então, olha, a gente tá aqui pra ter uma visão prática, uma visão do dia a dia. E eu tenho uma premissa de que, assim, quanto melhor você conhece, né, o tratamento que você faz, melhor você faz esse tratamento, né? Melhor você é nessa condução. Então, se o bisfosfonato é o medicamento de escolha, né, pra tratar a osteoporose, é importante que você conheça ele bem. E aí a gente tem que começar do começo. E o começo, o que que é? O começo é o mecanismo de ação. Então, como é que essas drogas agem? Quem são os bisfosfonatos? A gente tem o alendronato, a gente tem o risedronato, o ibandronato e o zoledronato, certo? Então, a gente tem essas quatro drogas, né, dentro da família dos bisfosfonatos. E aí, olha, aqui eu tô te mostrando uma figurinha que ilustra uma superfície óssea. Olha só, aqui a gente tem uma superfície óssea. E aí, a gente tem aqui, ó, um esqueminha, né, mostrando os osteoblastos, que são as células que participam da formação óssea. E aqui a gente tem um osteoclasto. Quem que é o osteoclasto mesmo? É aquela célula essencial pra reabsorção óssea. É o osteoclasto que vai comendo ali, né, mordendo o osso e vai promovendo, então, reabsorção óssea. E aí, o que que acontece? O bisfosfonato é uma droga que, quando ele chega lá, né, no osso, o que que ele vai fazer? Ele vai ser rapidamente incorporado aqui na matriz óssea, porque ele se liga aos cristais de hidroxiapatita que estão ali na matriz óssea. E aí, o que que acontece? Se essa superfície óssea aqui tá em atividade, né, aí o que que vai acontecer? Quando o osteoclasto, ele chega e começa a reabsorver aqui, né, ele vai mordendo, aí o que que acontece? O bisfosfonato é internalizado pra dentro do osteoclasto. E aí, uma vez aqui dentro, o que que o bisfosfonato vai fazer? Ele vai inibir a função do osteoclasto, basicamente, porque ele vai inibir uma enzima, que é uma enzima da via do mevalonato, que é uma enzima importante, né, pra estrutura e função do osteoclasto. Então, quando o bisfosfonato inibe essa enzima, a gente vai ter uma desorganização aqui do citoesqueleto do osteoclasto. E aí, com isso, esse osteoclasto vai perder a sua atividade e, além disso, vai haver indução de apoptose do osteoclasto. Então, ele vai ser destruído, né, ele vai ser autodestruído. E aí, com isso, a gente vai ter uma interrupção da reabsorção óssea. Então, é assim que o bisfosfonato age. Ele age atrapalhando o osteoclasto de funcionar.